O general reformado, Sérgio Westphalen Echegóin. Essa segunda figura, não só ele foi uma figura-chave no golpe, porque quando o golpe se consumou, ele apareceu como sendo a iminência parda militar do golpe. Assumiu a presidência um homem de fachada, que é o vampiro sem caixão, o Michel Temer. Michel Temer não é nenhuma figura de grande importância, ele é um típico político burguês, ele é um homem de fachada. Os articuladores do golpe foram outras pessoas. Quem foi um dos principais articuladores do golpe? A cúpula militar. Nós denunciamos isso na época, que havia sido a cúpula militar. Aí, pessoas que não entendem nada de política, a gente é obrigado a dizer isso aí, não por arrogância, mas porque esse pessoal se mete a dar palpite em coisa que eles não têm a menor ideia do que seja. Alguns, inclusive, falaram que os militares iam salvar o governo da Dilma. Aí, o que acontece? Os militares entram no governo Temer e depois, mais de 3 mil militares entram no governo Bolsonaro. Quer dizer, o golpe foi dado pelos militares. Teve gente na época que falou, os militares não querem o golpe. A gente falou, não existe no mundo golpe sem militares. Agora está comprovado. E quem foi o militar que não apenas entrou no governo Temer, como recriou, dentro do governo Temer, um organismo que era típico da época da ditadura militar, que era o Gabinete de Informação. Na época da ditadura militar, você tem um ministro que era do SNI, Serviço Nacional de Informação. O Temer criou o GSI, quer dizer, recriou o SNI como uma espécie de ministério. Quem assumiu esse ministério? Que é, evidentemente, a pessoa-chave. O general, que era comandante do Estado-Maior do Exército, na época, Sérgio Westphalen e Tchegóin. Quem que é essa pessoa? Vamos perder um minutinho aqui, para quem não teve a paciência de olhar todos os dados do programa. A família Tchegóin é uma das principais famílias golpistas do Brasil. O pai, o avô dele, o avô do Sérgio Tchegóin, ele participou do golpe de 1937 do Estado Novo. Do golpe de 1945, que derrubou o Getúlio Vargas. Do golpe de 1954, que derrubou de novo o Getúlio Vargas e levou ao suicídio do homem. E do golpe militar de 64. Não, o avô não participou do golpe de 64, porque ele morreu antes de 64. Já o pai e o tio do Tchegóin participaram de uma parte desses golpes e participaram do golpe de 64. O tio do Tchegóin foi o chefe da famosa Casa da Morte de Petrópolis. O que era a Casa da Morte? A Casa da Morte era um aparato clandestino das forças armadas, onde eles levavam as pessoas para serem brutalmente torturadas e para serem executadas, liquidadas e desaparecidas. Uma parte dos desaparecidos da ditadura veio da Casa da Morte. Era tão marcante o fato de que quem entrava na Casa da Morte não saía vivo, que quando o tio do Tchegóin permitiu que uma mulher, uma militante de uma das organizações de esquerda, saísse da Casa da Morte com a ideia de que ela serviria como informante, ele foi destituído do cargo da Casa da Morte, porque o pessoal não podia sair vivo. Quer dizer, um pessoal, nós podemos ver aqui, um pessoal extremamente filantrópico, plural, democrático. Não há dúvida sobre isso. Mas como há argumento para tudo, tem gente que não se cansa de argumentar. Tem gente que nega o holocausto do Hitler e tem gente que nega os crimes do Stalin. Tem gente viva, inclusive, no Brasil, que o pessoal conhece que é negacionista dos crimes stalinistas. Então, tem gente para tudo. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Mas não será que os pais, o pai, o tio, o avô do Sérgio Tchegóin eram essas pessoas monstruosas? Mas o Tchegóin é um homem bom, humanitário, etc. e tal? Não. O Tchegóin foi a pessoa que mais se insurgiu contra a chamada Comissão da Verdade. Porque a opinião dele é que os torturadores foram heróis do povo brasileiro. Que os assassinos da ditadura foram heróis do povo brasileiro e, portanto, teriam que ser preservados. Quer dizer, ele não é nem um pouquinho melhor do que os seus antepassados. É uma figura que não é simplesmente de direita. É uma figura sinistra. É uma figura macabra que faz parte desse instituto. O que ele está fazendo dentro desse instituto? O que ele está pensando? Obrigado.